Música Toda vez que tem alguma treta no Youtube rolando, de alguma celebridade, alguma pessoa famosa, algum influenciador aqui na plataforma A gente costuma sempre trazer essa treta, essa polêmica pra vocês e dar a nossa opinião sobre o assunto A questão galera é que a polêmica de hoje é tão grande, tem tantas coisas envolvidas, misturadas E cara, é tão perigosa de se falar por incluir uma grande quantia de menores envolvidos Que fica meio complicado de trazer isso tudo pra vocês Mas galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central E agora eu e o Ai a gente vai contar pra vocês a história do Youtuber português que estaria abusando de menores Tanto psicologicamente, ameaças, quanto talvez também sexualmente Conforme ele está sendo investigado nesse exato momento pelo Ministério Público de Portugal Ou seja, o assunto de hoje tá repleto de merdas né cara, tá cheio de merda hoje É galera, pra vocês terem noção da repercussão desse bagulho É uma coisa que tá na TV Tipo, tem milhares de notícias e jornais falando sobre o caso E entrevistas com possíveis pessoas que foram, sofreram né, abuso dessa pessoa Então cara, a treta é gigantesca Eu acho que essa aqui é a maior que a gente já cobriu lá Porque não chega nem aos pés das tretas de BRs que a gente já postou aqui Não, porque aqui a gente tá falando de cobertura de televisão Aqui a gente tá falando de Ministério Público envolvido Aqui a gente tá falando de um caso que realmente pode dar cadeia no Youtuber em questão Pois é, faz muito tempo que a gente não vê uma coisa aí pra televisão né De Youtubers e também de Ministério Público né É uma coisa bem pesada, a gente vai explicar tudo Porque cara, tem muitas coisas envolvidas nessa atleta específica Antes disso, só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central Pra não perder os nossos vídeos diários Nós postamos dois vídeos por dia Um ao meio dia e um às sete da noite Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações Se você não quiser perder nenhum dos nossos uploads diversos Beleza? Mas antes, você já conhece a Majestose Store? A Majestose é uma loja feita de paixão de gamers para gamers Os produtos são únicos e o frete é totalmente na faixa Se liga nessa coleção dos Vingadores Tem luva do Thanos, boneco pop, diversas mochilas e blusas dos heróis Dá uma checada na Majestose Store Link na descrição Mas então galera A polêmica de hoje, a grande treta da vez Que cara, tem sido um grande tópico Um dos maiores tópicos recentes em Portugal Seria do canal português Tim Estrada O Tim Estrada seria basicamente um canal do Youtube Administrado pelo Hugo Estrada O Hugo Estrada seria um cara que faz músicas Ele se dizia ser no Facebook um criador de músicas Um criador também que trabalhava com eventos E mais ou menos um ano atrás ele criou um canal no Youtube Com o foco de basicamente ele ser um influenciador digital E ele convidar outros influenciadores digitais A gravar vídeo com ele na sua chamada Mansão Estrada Então, imagine por exemplo Vou dar um exemplo bem aleatório Não tem nada a ver de maldade O Felipe Neto e o Lucas Neto Certo? Eles são influenciadores grandes aqui no Brasil E eles tem a Mansão Neto A Casa dos Netos Correto? Imagina que eles vão lá e agora eles vão criar o canal Tim Neto E eles vão lá É o Felipe Neto e o Lucas Neto Agora eles vão viver na mansão deles com outros Youtubers Eles começam a chamar um Youtuber de Minecraft Um Youtuber de Vlog Um Youtuber de Maquiagem Convidam esses influenciadores a morarem na mansão com eles E todos os dias eles gravam vídeos juntos Falando de algum tema, alguma coisa, batendo papo É basicamente isso Gravam também clipes, etc Trabalham com clipes Vão pra eventos, aniversários Enfim, fazem cobertura completa de eventos Com essa equipe deles Então o que aconteceu Foi que eles basicamente começaram a movimentar Muitas pessoas em Portugal Pelo fato de ser um grupo de influenciadores Não é só um ou dois influenciadores Eram várias influenciadores Cada um vai puxando o seu público, né, Léo? Exato E aí um puxa daqui e outro de lá Quando você vê que tá tudo junto e misturado Sim E aí é aquele sentimento, sei lá, uma boyband Sabe? Um grupo musical Que você fica falando de cada um deles A gente tem mansões de Youtubers também brasileiros aí Que se juntam pra fazer alguma coisa assim desse tipo Mas não tão grande quanto essa de Portugal, né? Essa que extrapolava, né? Exato E qual que era o grande problema? Muitos desses influenciadores eram menores de idade A gente tava falando de crianças de 16 anos Alguns até menos, talvez E todos eles se juntavam ao Team Strada, né? Por convite do Hugo Strada Assinando um contrato E o que aconteceu Foi que nas últimas semanas A gente teve diversos vazamentos Diversas denúncias online Feitas por membros do Team Strada Falando que o Hugo Estaria abusando Dos membros do Team Strada Estaria abusando das crianças De diversas maneiras Inclusive com ameaças Problemas de sédios psicológicos Até talvez possíveis pedofilias Porque vale lembrar que O Hugo Strada tem 36 anos Então a gente tem um cara de 36 anos de idade Vivendo em uma mansão E convidando menores Pra morar com ele E trabalhar pra ele Por meio de criação de vídeos Então só aí Já é uma coisa questionável, né? Claro que ele dizia ter os contratos Eles mostraram Inclusive alguns contratos Foram postados na internet Entretanto A gente vê que Deixa de ser uma coisa Estreitamente profissional A partir do momento Que a gente vê alguns vídeos Postados no canal deles Em alguns dos vídeos A gente vê Coisas como Invasão de privacidade A gente vê uma Moça Utilizando o banheiro E o que acontece É que o Hugo Strada Abre a porta do banheiro E começa a gravar Um vídeo dele Com outros caras Entrando no banheiro Enquanto a mina Tá lá sentada Na privada E eles começam A atazanar ela Tacar papel nela Contocar ela Tipo, mano Ela tá Mano, dá pra perceber Tipo, na cara dela Que ela tá incomodada Tipo Olha bem pra essa cena Essa cena, tipo Não é legal Certo Vamos falar Real, isso daqui não é um teor Profissional e meramente contratual E aí a gente pode pensar, né? Tá, mas por que ela não reage Mandando a galera Tipo, a merda E sair logo E faz um showzinho ali Porque, mano Provavelmente tem Background aí De, como a gente falou Abuso psicológico Ela fez um contrato ali A gente nem chegou ainda Nisso Exato Nem chegou ainda Mas você já imagina Que a primeira Ela não tá fazendo nada Por causa do trampo dela Ela tá vivendo a mansão Ela não quer jogar tudo fora É Pra jogar o sonho embora, né? Pra esses jovens É uma oportunidade De ficar famoso De ficar grande Só que A realidade É que a gente tem Falsas promessas Além dessa situação Por exemplo Do banheiro A gente também Tem diversas denúncias Do Hugo Poderia estar Por exemplo Abusando sexualmente De crianças Porque em diversos momentos Você vê Cenas Do Hugo Beijando Alguns membros Do Team Strada Membros Menores De idade Isso não é uma Não é duas São diversas vezes O Strada O Strada Até brinca Falando que Ele poderia ser O namorado Do rapaz Nessa foto Ou seja A gente vê Um caso Bem específico De que a gente tem Um cara De 36 anos Beijando Um menor De idade E ainda tratando isso Como se fosse Uma coisa Extremamente natural Querendo passar Como se fosse Apenas uma coisa De pai e filho Sendo que os dois Não tem nenhuma ligação Além de meramente Ter essa questão De contrato E talvez amizade A questão É que juntamente Com essas denúncias Começaram a Serem compartilhadas Na internet Diversas imagens Do Hugo Com possíveis fãs E cara São várias imagens Em que a gente vê ele Por exemplo Com essa menina Em que ele está Colocando a sua mão Aonde? Nos seios Dela Isso não aconteceu Só com essa foto Aconteceu com várias fotos A gente tem Clipes dele Pegando na bunda Das menores A gente tem Clipes Dele Fazendo Atos Como é que eu posso dizer? Movimentos que seriam No mínimo Sugestivos De um interesse Do Hugo Nesse quesito Então Toda essa Toda essa situação Levou A um movimento Público Começaram a denunciar O Hugo Pelo que estava acontecendo E aí começaram A diversos influenciadores A comentar sobre o assunto E falar que O que está acontecendo Na Tim Strada Seria basicamente Um monte de mentiras E um monte De abusos O que está acontecendo De fato Desde que essas Denúncias Começaram a vazar É que Muitos dos influenciadores Estão dizendo Que eles eram Constantemente Abusados E sofreram E sofreram De mentiras Quanto as propostas Do Tim Strada Alguns influenciadores Diziam que diversas Das promessas Dos contratos Nunca foram Cumpridas Bem como Eles também Eram constantemente Ordenados A fazer coisas Que eles não Poderiam fazer Porque eles Estavam cansados Ou simplesmente Não tinham a capacidade Para tal Talvez trabalhar Mais do que deveriam Talvez Participar de mais Eventos Do que eles queriam Basicamente A gente tem Menores de idade Que estão Em uma casa Com esse cara Na expectativa De ter um crescimento Financeiro E uma oportunidade De vida E o que a gente Poderia estar vendo Aqui É um cara Que está se aproveitando Desses menores Pelo fato De que São mais influenciáveis São manipuláveis E eles pensam Que Cara Eu não posso Desperdiçar Essa oportunidade De ficar famoso E ganhar dinheiro Simplesmente Por estar cansado Então Você imagina Que se eles Estavam falando Que Ele estava Pedindo mais Do que Eles poderiam Fazer Imagina Que Cara Foram exemplos Só de eventos E gravação De vídeos Imagina o que rolava Dentro dessa mansão E o que eles não Contaram ainda Sim E também tem a questão Do contrato Que eu estava falando Aí Que sim Eles tinham contratos Mas Relatos De algumas pessoas Dizem que esses Contratos Eram totalmente Fakes Que diziam Que eles iam Ganhar uma porcentagem De grana E eles nunca Receberam nada Tem relatos Tipo De pessoas Mesmo Que estavam Lá dentro Falando sobre isso Para reportagens Na TV De Portugal Então É bem pesado Essas acusações Que estão fazendo Contra ele O cara tinha um Contrato E não pagava Ainda Os menores Então assim Trabalho Excessivo Excessivo Condições De trabalho Possivelmente Ruins Pelo que Relatam E ainda Não pagava Léo Complicado É uma situação Extremamente complicada Alguns dos influenciadores Que saíram Do Team Strada Inclusive Foram ao Twitter E postaram Diversas mensagens Falando que Por exemplo Gostaria de ver ele Na cadeia Pessoas falam Que gostaria de ver ele Na cadeia Um influenciador Disse Que é provável Que eles comecem A receber ameaças Por parte dele E que ele ia meter Ele no tribunal Algo que não seria A primeira vez Que ocorreu Então O que a gente Começa a ver A partir deste momento Que começam a sair Estes vazamentos É que É meio que Um conhecimento público Que todos eles Estão vazando As mesmas informações Esses contratos Eram mentiras Ele não fazia Ele não Ele não cumpria Esses contratos E eles eram Constantemente Ameaçados E assediados Psicologicamente A fazerem Coisas Que eles Tecnicamente Não poderiam fazer Cumprir metas Que eles não tinham Capacidade para tal E se eles Pensassem em reclamar Eles eram Ameaçados A gente já teve Alguns influenciadores Que estavam falando Sobre o caso Por exemplo A Luana Falou que Já chorou E sofreu De diversos Ataques de ansiedade Por estar ali E também Por sair De lá Ou seja Ela deixa claro Que já era ruim Estar participando Do Team Strada Mas sair do Team Strada Foi tão ruim Se não pior Do que estar lá dentro Pelo fato De que ela continuava A sofrer ameaças Do próprio Hugo É o que ela relata Em diversos De seus tweets Bem como Em outros tweets De outras pessoas A gente vê por exemplo Aqui um print De uma conversa Com o Hugo De acordo com o vazamento Em que o Hugo Manda a seguinte mensagem Eu te bloqueei Porque eu não sigo merda Mas Só pra que você saiba Que em breve Você vai dizer Tudo o que você tem Dizendo A público Tanto você Quanto ao seu amigo Na minha cara Em um tribunal Perto de você Arranja Um bom advogado Então Se esta mensagem For verídica A gente teria Uma mensagem Do Hugo Strada Um adulto De 36 anos Falando que Esta Este menor de idade Este influenciador Em questão Vai ser processado Seria um merda E que Se ele continuasse Espalhando essas coisas Ele teria que falar Tudo isso Na cara dele Em um tribunal Ou seja Ele Diversas vezes Está sendo acusado De ameaçar Seus influenciadores A não espalhar As coisas Que aconteciam lá Por medo de processo E vamos falar real A gente pode pensar Que o processo Não é nada Mas na mente De um menor de idade Isso tem um impacto No pensamento dele Com certeza Caraca Eu vou receber um processo Cara Isso pode acabar Com a minha carreira Então As vezes O menor de idade O influenciador em questão Muitas vezes Não fala o que está acontecendo Por medo do processo E isso é o que gera Essa pressão psicológica Esse abuso Psicológico Em que Se de fato Está acontecendo isso Conforme diversas Denúncias de influenciadores O Hugo Strada Mantinha Esses Influenciadores Em uma coleira Em que eles não podiam sair E se eles tentassem sair Eles eram ameaçados Ou seja É um abuso psicológico Violento a menores de idade É um absurdo Que está acontecendo isso Se for verdade Sim E a gente percebe Por exemplo Que Vamos pegar aí O exemplo dela Ela não queria falar Ela tinha medo De falar Provavelmente Só que agora Nos últimos dias Quando começou a rolar Essas tretas tudo Um monte de gente Começou a falar Então a galera Provavelmente Começou a ter coragem De expor as coisas Porque muita gente Estava expondo E é isso que acontece Cara Todo mundo fica na deles Fica se segurando Porque tem medo Do cara Provavelmente E aí Agora que todo mundo Esplanou Todo mundo começou A jogar merda No ventilador também E aí Deu essa Montoeira de bosta E que agora O ministério público Vai investigando Sim Isso já está acontecendo Na verdade Alguns meses Ah e vale lembrar também Que você esqueceu De ameaças De morte também Nossa Que é bem tenso É galera A gente tem Um áudio Foi gravado um áudio De uma das influenciadoras Em que A voz do Hugo Aparece E ele fala sobre Ameaçar de morte Qualquer um Que tentar difamar A imagem dele Dá uma olhada No áudio Eu vou pôr no cabo E eu vou em direção À pessoa Às pessoas Uma a uma Eu juro que eu faço isso Eu juro Não pensem que alguém Vai respirar de alívio Ou que dormir bem Quando me fizer é mal Isso está acontecendo Juro que eu nem A boca está no céu Quem me fizer mal Vai passar as passas Do algarve Mas eu mato Sucílio Eu juro que eu mato Então Isso daqui Se for de fato o Hugo A gente tem Uma prova Violenta De que esse cara Não mede esforços Para ameaçar uma pessoa De morte Inclusive Por uma coisa simples Como falar mal dele Na internet Então a gente consegue imaginar Que se um cara Valer a ameaça de morte Alguém está falando mal dele Imagina o que ele não fazia Dentro daquela casa Com esses influenciadores Imagina o que ele não fala Para uma pessoa Que saiu da casa E quer expor Tudo que está acontecendo Então cara A gente está falando De possíveis ameaças De morte Ameaças A família Dessas pessoas Ameaças a menores Cara É um cara de 36 anos Que está utilizando Menores de idade Para crescer Nas redes sociais E ainda ameaça eles Se eles tentarem falar mal É um absurdo Cara Isso daqui É outro nível De doença Se for realmente Tudo verdade É outro nível E assim Toda essa polêmica Girou diversas denúncias Ao governo português O que aconteceu Foi que Algumas pessoas Foram no Reddit E começaram a fazer denúncias Ao Ministério Público Pedindo uma atitude Do governo de Portugal E foi dito e feito Cara A gente teve Uma resposta oficial Do Ministério Público Em que A presidente Do CNPD PCJ Que seria A Comissão Nacional De promoção Dos direitos E proteção Das crianças E jovens Falou que Eles estão Cientes Das eventuais Situações Mais recentes E que o Ministério Público Está sim Investigando O caso Tanto em questão De menores Quanto em questão De família Eles receberam Diversas denúncias Nas últimas semanas E tudo está sendo Encaminhado Ao CPCJ Portanto O Ministério Público De Portugal Está efetivamente Estudando O caso Eles estão Analisando O caso E provavelmente Vão pegar Essas denúncias Para tentar Investigar Toda essa situação Para ver se Realmente é verídico Isso já está E isso já está Rendendo Algumas consequências Como por exemplo O canal Do Youtube Dele já foi Deletado Por ir contra As diretrizes Do Youtube Ele já Bloqueou Todas as redes Sociais Eu não sei Se ele bloqueou Todas as Do Team Strada Acho que Instagram não Mas as dele Pessoal já estão Bloqueadas Então dá para ver Que isso aqui Vai dar ainda O que falar Vai dar muito O que falar ainda Sim O canal deles Foi fechado Pelo Youtube Oficialmente O Youtube em si Diz que Qualquer conteúdo Que possa colocar Em risco Menores de idade Não é aceitável Na plataforma Então mediante A todo esse debate Que está rolendo O Youtube Já tomou uma atitude Analisou o conteúdo Derrubou o canal E o Ministério Público De Portugal Está Ativamente Investigando Toda a situação Mediante aos relatos E mediante A tudo que foi dito Ou seja Isso daqui Não é uma Tretinha de Youtube Básica Isso daqui É realmente Um potencial Caso De cadeia A partir do momento Que o Youtube Toma uma atitude Tão rapidamente A partir do momento Que o governo O Ministério Público De Portugal Faz um pronunciamento E deixa claro Que eles estão Investigando a situação É porque tem algo Para ser investigado Eu acho que o que mais Chama atenção aqui Seria o caso Da menina no banheiro Porque como disse Um próprio advogado Em uma entrevista recente Isso seria Um maior de idade Utilizando De um vídeo De uma menor de idade Em uma situação Constrangedora Até privada Para ganhar dinheiro Ou seja Isso Claramente quebra Algumas diretrizes Algumas leis De Portugal Isso claramente Pode se encaixar Em alguma situação Com repercussões legais Futuras E portanto A gente está falando De um caso Extremamente sério Que envolve Dezenas de jovens Assédio Ameaças de morte Invasão de privacidade E até abuso sexual Porque a gente Vê imagens dele Pegando Em partes Íntimas De menores Dando beijos Em menores de idade Mostrando Esse afeto Ao menor de idade Então Todas essas investigações Tem no mínimo Uma base De verdade Para serem analisadas E investigadas Pelas Pelas plataformas Responsáveis É isso aí E a questão Muita gente Falando De questão De abuso Sexual E usam muito O vídeo Que ele está Beijando O outro menino Lá de 16 anos E também tem Aquele texto Que você já mostrou Ele falando Ah você poderia ser Meu namorado Assim Aqui no Brasil A lei diz o que Quando é menor De 14 anos Não pode de jeito nenhum Mas acima De 14 anos Se tiver consentimento Da pessoa Aí não seria Por exemplo Abuso Mas assim Lá em Portugal A gente não sabe Exatamente como é a lei Mas as outras fotos Ali a gente vê Meninas de Parece ter 11 12 anos Então Se isso for verdade Esse cara Vai para a cadeia E ele já está Sendo investigado Isso aqui é Extremamente pesado E as acusações Também em questão De abuso Para poder ganhar Dinheiro em cima deles Em questão de trabalho E etc Isso aqui Pesa muito mais Também para ele Então esse cara aqui Deveria começar Eu não sei O que vai acontecer Com ele daqui para frente Mas eu estou achando Que vai dar ruim Pode dar muito ruim Isso aqui A gente tem uma situação Em que a gente tem Diversos jovens Abuso psicológico Ameaças Talvez abuso sexual Utilização de menores Para ganhar dinheiro Na plataforma do Youtube E cara É tanta merda envolvida Com o Youtube Derrubando o canal Ministério Público Deixando claro Que eles estão investigando Pode ter certeza Que isso vai ter Uma repercussão É muita prova Contra né velho É muita coisa É muita gente Falando Não é tipo Uma pessoa Falando Ah eu fui abusada Não é tipo Dezenas E isso já está acontecendo Alguns meses É só agora Que explodiu de fato Mas a gente tem Vídeos de influenciadores Há meses atrás Falando sobre o caso Ou seja Algo aqui é verdade Talvez seja tudo Talvez seja Uma pequena parte Mas o que está rolando aqui É claramente Algo errado É claramente Algo Um caso de polícia Então A gente fica na guarda Para saber O que de fato Vai acontecer A gente fica na guarda Para saber Se ele vai tentar Trazer o canal dele De volta à vida Se o Ministério Público Vai indiciar ele Por algum desses crimes Mas pelo menos As entidades responsáveis Já estão tomando Sua atitude Mediante as denúncias Da galera de Portugal Então acho que A única coisa positiva Dessa situação toda É que pelo menos A justiça Está encaminhada Para acontecer Ela pode Ela pode estar Um pouco tardia Mas pelo menos Ela vai ocorrer Em seu devido tempo Portanto galera Mostrar Todo esse conteúdo Que a gente trouxe Para vocês Explicar a situação Do Tim Strada Qual é a sua opinião Neste caso Você acredita Que realmente A gente tem Um caso De ameaças Um caso De abuso De assédio E até sexual Você acredita Que isso daqui É mais do que uma treta Você acredita Que isso vai dar Em cadeia mesmo Qual é a sua opinião Em relação a esse assunto Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre essa grande polêmica Que está rolando Em Portugal Beleza Não se esqueça Também de se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui da central Beleza Enfim Que foi que vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais